Música O meu centro, e não o que eu gostaria. Temos aqui na nossa academia, uma luta que a gente vira transmitida. E estou completamente satisfeito de partilhar com o isolatório, o que pude ver em outras academias que tive a chance de poder ir visitar, na qual a do Lombardi de Lampina. E vi que nessas academias temos que agora, na nossa academia, trabalhar para constituir uns alicerces que sejam sólidos para a gente ir para a frente. Como já o disse, estou completamente com a sintonia com o Antônio Pinto, a Antônio Farrariz Alpí, completamente com o que a gente tem que fazer. Temos que estar todos unidos, todos trabalhar para a frente. Para a gente, a seguir ao Congresso, poder, acho eu, tentar criar aqui uma estrutura para a gente poder ir para a frente. Temos que aprender a saber, para quem não sabe ainda, saber o que são os valores da nossa academia. A camisade é muito importante, a solidariedade também é muito importante. Mas, por estes sentimentos, não precisamos partilhar essas unidas. Precisamos partilhar a amizade em casa com os amigos, a solidariedade, desde enquanto a desfogar os impostos e entrar no cheque para baixar os impostos. Mas há uma coisa que é importante aqui na nossa academia, é a habitualidade. E acho que nós estamos aqui todos. Acho que qualquer um de nós, acho que sempre todos os imigrantes, para a cultura de nosso compadre, ninguém nos distingue dos fraceres. Porque nós fazemos tudo para estar bem. Continuemos. E os nossos valores que nos foram sempre dados por todos os nossos familiares, os nossos pais, praticamente, têm de continuar a ser existentes. Nós, hoje, temos de melhorar a imagem, porque acho que é pouco conhecida de nós, pôr à frente o facto que nós, com a probabilidade, nos permitiu de estar bem agora aqui, no nosso amigo, porque pode ter comunidade por governo no mundo que consegue, e esse valor, agora, é o qual nos faz agora. E estamos ainda mais aqui na Associação. E então, para isso tudo, gostaria de ter o apoio de toda a gente, para não tratar agora, de concluir o Congresso que está à porta, que é daqui a pouco de um mês. Temos de ter, temos de ter, temos de ter, temos de ter, como o David, o António, e todos os equipos aqui que têm de trabalhar, temos de chegar junto a ajuda, de muito apoio, de muita gente. Temos alargado o grupo de trabalho, temos de trabalhar muito, nós temos feito tudo, para que a organização, para que a organização seja concluída, onde há dúvidas, temos de falar elas, estarão a preparação para o Congresso. Temos ido a várias, vários, a oportunidade, a oportunidade, a oportunidade, vamos estar aqui na igreja, e temos visto, mas não está lá, a oportunidade, mas não está lá, os que estão aqui no Congresso do Tempo, e os que não vivem. e acho que com a ajuda de todos, e nesta envolvência global de nós todos, vamos conseguir o Congresso, para além, a seguir ao Congresso, nós podemos trabalhar, para reformar a nossa Academia, para dar uma estrutura, que permita, a nossa Academia, ter a representatividade, que ela havia a ter, na maior comunidade portuguesa, fora de Portugal, e para isso, faço um apelo a nós todos, para a gente ter contato, com partes, para se vestirem, nos grupos de trabalho, que vão vir agora, para o Congresso, e que se iam depois, além do Congresso, para a gente continuar a crescer, e melhorar, tudo o que a gente ainda, tem para melhorar. e mais uma vez, então agradeço, e espero vos encontrar, cada vez mais um dos, nos nossos jantais, para a gente poder, até com este, para ativar mais o pessoal, e avançar, para a frente. Mais uma vez, obrigado, e antes de acabar, queria dar a palavra, porque antes, porque David agrava muito, e o César, aqui na Paraná, com suas empresas, não largam, aqui, ao nosso compadre, Carlos Vinhas Prezo, que também, é o presidente da nossa, grande associação, que é a Câmara de Congresso, Franco-Fortunese, fico com ela, vamos tentar, um dia, conseguir, dar os passos, por mais para a frente, e conseguir meter, aqui, por Portugal, o Batabarca ambiental, com a comida, para os salvos. Obrigado. Tive a oportunidade, de exprimir, no Foró, no Hotel de Pesares, em Lisboa, e passei, depois do Brasil, eu estava a falar, das camas de comércio, e, inclusive, o instrumento, portanto, do Brasil, e outros países, e eu falei da França. e depois do Brasil, eu passei, depois do sotaque brasileiro, depois do português, com o sotaque brasileiro, vocês agora vão ouvir, o português, com o sotaque francês, que é completamente normal. portanto, era só por causa, de falar-se muito bem, é que isto era a primeira coisa, a segunda coisa, só queria dizer, para não voltar, não meter, com o nosso grande companheiro, unicamente uma coisa, eu nunca tive dúvida, e dúvida sobre a realização do congresso, há muito tempo, tivemos o David, o Antônio, e aqui o Carlos, vieram ter conosco, não se posso chamar, não é? A vida não volta, não é? Fica comigo. E a Caixa, vieram com um projeto, tivemos a ver, e acreditamos um projeto, até associamos as nossas, certos, não é? Portanto, é os projetos, quer dizer, que o congresso, também tem conhecimento lá, no grupo, e que entrega, uns 30 mil, umas 30 mil pessoas. Portanto, nunca tivemos o início, também sabemos, isto é, uma, uma das grandes, três, que são as, portanto, o Deputado do Ministério Federal, aqui no París, e que a partir daí, e deve ser, esta, 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 para ser, e podemos vir a fazer, e já, a conclusão, e o experimento, vamos fazer, com as empresas, precisamos, precisamos de tudo, precisamos de pessoas, que queriam, que estejam a criar, atividades, que estejam a criar empregos, para poder, poder ter alguma, alguns meios, para poder eventualmente, claro, pagar os ganhimentos, ganhar algum, para poder, remunerar, portanto, aqueles, que muitos dos riscos, que eles tomam, e também, também aproveitar, para ajudar, causas, boas causas, e eu acho que a Academia do Cagal, todas as academias, nossa, é uma boa causa, portanto, temos aqui, uma, um ponto de ligação, muito importante, a fazer em todos estes, áreas, e, e a Academia do Cagal, e encontrar também, portanto, temas, encontrar, encontrar associações, que merecem, é a nossa ajuda, e, e a partir daí, eu acho que, posso, posso, posso dizer, podem voltar com os empresários, e com a minha apresentação, para poder, esta grande, esta grande iniciativa, portanto, era só o que eu queria dizer, hoje em dia, e, portanto, e parabéns, sobretudo, à direção, que fizeram um grande trabalho, e temos que, temos que, reconhecer este trabalho, que eu tenho. Muito obrigado. Portanto, já queria agradecer, só queria informar, o nosso compadre Carlos Ferreira, que, posso, já dizer, que, o nosso correspondente RTP, aqui em França, o dono Paulo Dandinho, já apontou, e vai fazer uma frase, à volta do, do menino. Da boca do meu amor, Ora zumba na caneca, Ora na caneca zumba, O diabo da caneca, toda a noite, que atrapumba, Ora zumba na caneca, Ora na caneca zumba, o diabo da caneca, toda a noite, que atrapumba.